Música Bora aqui na Itália Vou dar uma volta com uma Ferrari Ó, meu copiloto tá ali Desce pra ter um tiro, cara Vai lá do outro lado 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 Já vai lá do outro lado Não vai para a minha vida Não vai para a minha vida Não vai para a minha vida Faz tempo Quando cheque e feche, ligue e fechou. Ah, ligue da coa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?